BMW Motorrad apresenta o Connected Wide Smart Glasses. O que poderia ser considerado ficção científica há alguns anos, acaba de se tornar realidade com o BMW Motorrad Connected Wide Smart Glasses. O óculos inteligente tem conectividade com smartphones e oferece o tão tradicional Head-Up Display conhecido dos carros da BMW diretamente para o olhar do motociclista. Com o acessório, o piloto terá informações de velocidade, marcha engatada, indicações de GPS, entre outras funções sem precisar desviar o olhar da estrada, proporcionando muito mais segurança na hora de pegar a estrada. Disponível em dois tamanhos, o aparelho é conectado a smartphones por Bluetooth e tem um app próprio para configuração. O óculos inteligente também é conectado à motocicleta, ou seja, é controlado diretamente por motores no guidão. Criado para ser confortável para todos os usuários, O Connected Wide Smart Glasses se adapta a diversos tipos de rostos e tamanhos de capacete, proporcionando um uso prolongado sem comprometer em qualquer nível a condução da motocicleta. A bateria é de ion línchon e tem capacidade para 10 horas de funcionamento. O recarregamento é feito através de um cabo USB. A BMW Motorrad também fornece dois conjuntos de lentes UVA e UVB certificados com armação. Um conjunto de lentes é 85% transparente e pode ser usado especialmente para capacetes com visores de sol integrados. O outro conjunto tem lentes escurecidas, transformado, o Connected Wide Smart Glasses, em óculos de sol perfeitos. Para pilotos que usam óculos, as lentes podem ser ajustadas por um oftalmologista, desde que não ultrapasse 4 graus de dioptria. Para os motociclistas que utilizam lentes de contato, a utilização do aparelho é feita sem qualquer intercorrência. Música 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 Música